Por isso da importância, então, de você ter um professor, a importância de você ter um método e uma pessoa, um professor que te acompanhe. O nosso curso online, por exemplo, ele é um acompanhamento individual diário via WhatsApp, porque a gente entende que isso é importante, porque existe o medo de errar, existe a vergonha, existe a falta de dedicação também, a procrastinação, e nós aqui da English School de forma online ou presencial, sempre motivando os alunos a não desistirem, a buscar mesmo o processo com naturalidade, a entender que o processo é assim, que você tem que ir se adaptando. Então é muito legal você entender isso. E é por isso que eu escrevi meu livro. Meu livro se chama Aprenda-se Comunicar em um Novo Idioma e Adquira a Fluência por Consequência. Ele faz parte da metodologia da English School hoje. Antes que um aluno se matricule, independente do lugar que ele esteja, no mundo ou no Brasil, ou até mesmo aqui na nossa cidade, ele recebe o livro ou em mãos ou em PDF, e antes de começar qualquer aula, ele precisa ler esse livro de 78 páginas para ele se adaptar, para ele entender o processo de aprendizagem, e aí eliminar muitas dessas coisas que fazem o aluno desistir, mesmo de forma presencial, em grupo, ou de forma presencial, particular, individual, ou até mesmo de forma online. Por isso que eu escrevi esse livro, para ele ser um manual do aluno. Quem não conhece, quiser mais informações sobre esse livro, é só entrar no site da EnglishU.com.br, EnglishU.com.br, e vai ter lá uma aba livro. Você vai conseguir mais informações, e pode adquirir ou o formato em PDF, ou o formato impresso, recebendo a sua casa. É muito legal, vai te ajudar muito para o aprendizado de qualquer idioma, inclusive, em especial, o inglês. Eu cito o espanhol aqui também, cito o italiano. Então, a importância de você se comunicar em inglês. Tem depoimentos de ex-alunos aqui que se comunicam em inglês, tem depoimentos de alunos que se tornaram professores, tem depoimentos do meu amigo Pedro Sala, que mora na Espanha, em Barcelona, fala cinco idiomas fluentemente, e se comunica em mais três, ou seja, consegue falar quase oito idiomas, já viajou o mundo todo, trabalhou na área de turismo, e ele deixa a experiência dele aqui, como ele aprendeu inglês. E o legal é que o Pedro também fala português, um desses cinco idiomas que ele fala fluentemente é o português, e tudo que está escrito aqui nesse livro, eu não corrigi nada, é o próprio português dele, e está no capítulo, deixa eu ver, no capítulo 3, palavras de um amigo poliglota. Então, o poliglota é uma pessoa que fala quatro ou mais idiomas. Tem a foto do Pedro aqui em Londres, porque ele também morou em Londres muito tempo, hoje ele voltou novamente, aliás, a esposa dele era de Londres, e ele voltou a morar na Espanha, em Barcelona, novamente. Tem um trecho muito legal aqui, muito legal, muito legal, capítulo 3. Os capítulos são curtos, são simples e diretos, para auxiliar você aí no aprendizado, na segurança da comunicação do idioma.